Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. Aproveite o IPI reduzido. E SIC Construção. Construindo ideias. É, não é fácil depender do poder público. Em Cuiabá, a situação de quem precisa de atendimento médico do SUS se complicou. Hoje, 20 pediatras do pronto-socorro da capital comunicaram que também vão pedir demissão. O atendimento já foi reduzido pela metade. Durante a coletiva de hoje à tarde, o Sindicato dos Médicos confirmou que irá oficializar a demissão de 20 pediatras do pronto-socorro. Segundo a pediatra Glaucia Presa, que também pediu demissão, o aviso prévio terminou no último domingo. Mas ela e os outros pediatras continuam atendendo, enquanto aguardam uma proposta da prefeitura. Uma decisão da categoria, nós nos reunimos aguardando uma nova contra-proposta que não foi feita. Então, por isso, da paralisação a partir de hoje, às 19 horas. Na realidade, estamos aguardando durante um pouco mais de 30 dias e nenhuma proposta concreta, de fato, foi realizada. Daí, então, partiu para a demissão. Segundo alguns pacientes que estavam aqui no PS hoje à tarde, o atendimento está muito demorado. A população já nem procura o pronto-socorro porque sabe que pouquíssimos médicos estão atendendo. As negociações entre o Sindicato dos Médicos e a prefeitura continuam. Estou aqui desde mais ou menos duas horas. Não tem atendimento? Não, ninguém falou nada. Só pôr minha filha lá dentro e deixou aqui. Segundo a assessoria de imprensa do pronto-socorro, no mês de setembro foram atendidas cerca de 8.900 pessoas. O fluxo normal de pacientes é de quase 20 mil por mês. E quanto a um posicionamento da prefeitura, a assessoria de imprensa foi procurada mais uma vez pela nossa produção, mas nós não recebemos resposta até o fechamento dessa edição. Tchau. Tchau.